Qual é, rapaziada? Sou o Wagner Rodrigues e gostaria que vocês conhecessem um pouco do meu trabalho. Para mim, cara, foi a primeira vez que eu tive uma experiência de o cara realmente olhar o som da banda e respeitar o que a banda é e conseguir trazer o melhor disso aí. O som da minha banda, na minha opinião, me evoluiu demais, cara, a partir do momento que o Wagner entrou na nossa vida fazendo esse trabalho irado de produção. Quando eu comecei a produzir as baterias com ele, ter ele como produtor, ele produz também os times das baterias, entendeu? Porque ele é um cara que até então, para mim, ele era guitarrista, mas como guitarrista ele já me ensinou muito mais como bateria, coisas sobre bateria, do que qualquer outro baterista que eu já conheci, já passei, já troquei informações ao longo desse tempo. Então, principalmente na gravina, na hora de... eu estava acostumado a chegar, eu mexer os timbres das baterias, eu vi esse mundo, estava legal, eu que agora eu só chego e toco. O cara, ele tira o menor timbre da caixa, ele afina os tambores da bateria num contexto, assim, que é surreal até para mim. Então, eu aprendi muito com ele nessa parte de timbre e ver a visão que o cara tem mesmo da bateria, mesmo que é foda. O Wagner, na questão de composição, ele me ensinou muita coisa, assim, de timbres de guitarra, cara, que ele faz você enxergar a essência da música com outros olhos. A gente, quando chega para uma música pronta, a gente tem uma ideia na cabeça e ele abre a mente, assim, de uma forma absurda, assim. Ele é muito estudado em questões de tempos, de agonia, então ele dá muitas ideias. Isso eu acho que é a parte mais importante, assim, na produção dele. E já assistiu aquele filme Matrix, que tem um japonês que tem todas as chaves e ele entra em várias portas no mundo? O Wagner é um cara desse. Cada banda tem uma porta, ele consegue ter essa chave de entrar dentro da essência do que o grupo quer para ele. Ele consegue entender qual que é a verdade do som e o que a banda, às vezes, nem sabe o que quer, mas ele consegue sentir o que a pessoa quer e trazer essa coisa da versatilidade em um menu variado mesmo, de composição, de arranjo e ideias que faz a banda desenvolver muito fácil. Salve, galera! Trabalhar com o Wagner é sempre muito bom, né? Além de um excelente guitarrista, a visão dele como produtor ajuda muito no nosso trabalho do zamba, que, às vezes, a gente chega com muitas composições e quais linhas a gente vai seguir. Então, essa visão geral ajuda muito para agilizar o trabalho, né? Que, enfim, acho que todo mundo busca um pouco disso, né? De otimizar o tempo no dia a dia tão corrido que a gente tem. E o Wagner sempre consegue entregar muito bem essa agilidade, essa visão geral, a captação de um instrumento, seja através de outros músicos ou até mesmo ele tocando. Então, assim, super recomendo e procure conhecer mais o trabalho dele, tá? Wagner Rodrigues, eu indico. Tudo jóia? Eu sou o Cleber Amorim, sou baterista. Conheço o Wagner, sei lá, há uns 15 anos já. Acompanho a carreira musical dele. Já tive o prazer de fazer trabalhos com o Wagner como produtor, tanto em trabalhos meus, ele gravando as baterias dos meus projetos, como eu gravando a bateria em projetos dele. E é muito legal, assim, um cara diferenciado, porque é o cara que tem maior calma ali na hora da gravação, é o cara que se preocupa em ouvir como está rolando o som da bateria acústica. Depois ele vem, microfona, tenta tirar esse som ali dos microfones. É um cara também que tem um cuidado e tem a criatividade de ousar ali, ó, Cleber, vou pôr um microfone aqui ou em tal lugar, no X, pra tentar tirar tal som. Isso é uma coisa que eu gosto dessa experimentação, né? Mas, assim, se você não curte nessas pirações, pode confiar também que o resultado é o mesmo e aí o que acontece é que o som da bateria tem pronto e das vezes que eu trabalhei foi muito legal, assim. Salve, salve, galera! Aqui é Medino da banda DNA012. Estou aqui para falar um pouco sobre o nosso produtor, Wagner Rodrigues. Eu conheci o Wagner fazia uns dois, três, quatro anos, pá. Com ele foi muito simples, porque eu acho que acertei muito cheio, porque as ideias combinaram, o direcionamento dele com nós foi aquilo que a gente esperava, as sacadas dele super inteligentes levaram e direcionaram o nosso CD àquilo que a gente esperava. E pra você, irmão, desejo todo sucesso do mundo, porque além de um bom produtor, é um excelente guitarrista sempre com a gente e além de tudo é o nosso irmão, um ser humano incrível. Todo sucesso do mundo pra você, grande abraço da banda DNA012, especialmente meu pedido, é nóis, Wagner, pau! É tudo o que é meu completamente, a vida passa lentamente. Trabalho classe A, matéria, a gente gravou de um jeito super legal, super bacana, foi bem ágil na execução da gravação e depois em todos os parâmetros ali pra trazer pra mixagem um produto bem elaborado, bem bacana. Pô, o Vagnão, isso aqui é bom mesmo. Muito envolvido, tentando buscar o que a gente pretende de abrir a música, gostou. Exatamente. O Vagnão, o cara afasta de uma pessoa que consegue extrair da gente o que a gente propõe como a obra final, que é a música, e ele é um cara que sabe conduzir as nossas ideias pra que aquilo se realize e da forma que a gente espera, que é com uma qualidade bacana, a gente curte música pra caramba aí. Então, o Vagnão foi demais, bacana mesmo, o trabalho do Vagnão. Tchau, Vagnão, muito obrigado, velho. O mostro te agradece, velho. O Wagner é um parceiro que produziu o EP da Banda Sacuaritá, um EP com cinco faixas, e além de produtor, um excelente músico, o Vagnão, ele transformou o nosso EP, a maneira da gente conduzir as gravações, participando ativamente nas canções, nos arranjos, mudando as vozes, foi super importante nessa transição do EP nosso, pra que fosse concluído o trabalho com sucesso, e também nos deixando totalmente à vontade, o trabalho foi bem divertido, bem prazeroso, como a música pede pra ser. Eu só tenho a agradecer imensamente ao meu amigo Wagner, que deixou puta marca pra gente aqui na banda, como uma das melhores experiências que a banda já teve, e dizer pra você, Vagnão, que em breve nós estaremos juntos de novo pra fazer aquela gravação do nosso videoclipe, ok? Fica aí o nosso recadinho pra você. Abraço, irmão! Durante toda a minha vida, eu fui envolvido com a música de forma profissional, com amor incondicional pelo que eu faço e pelos artistas que eu trabalho. Um grande abraço e um beijo no coração.